E vamos falar agora ao vivo com o Marcelo Zurita, que é astrônomo e colunista aqui do Olhar Digital e que está acompanhando com expectativa a missão, aliás, o pouso da Odisseus. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o Marcelo Zurita na nossa tela. Olá, Marcelo Zurita, boa noite, bem-vindo, tudo bom com você? Boa noite, Marisa, boa noite aí ao público do Olhar Digital. Tudo ótimo, a gente está aqui acompanhando esse momento histórico, tudo indica que vai ser um pouso muito bem-sucedido da sonda Odisseu, o Nova C, na superfície da Lua. Marcelo Zurita, vamos falar um pouquinho sobre essa situação, se tudo dar certo, como que funciona essa missão? Qual é o cronograma da missão, Marcelo? Bom, hoje a gente teve algumas pequenas mudanças nesse cronograma, a gente estava para ter esse pouso acontecendo nesse momento, às 19h30 pelo horário de Brasília. Hoje, logo cedo, a Intuitive Matins avisou que o pouso seria adiantado para as 18h30. E agora há pouco, ela disse que, agora há pouco não, na metade da tarde agora, eles informaram que o adiantamento foi adiado para as 18h30 da noite. Então, a gente vai ficar aí nessa expectativa de ver esse pouso agora. E, na verdade, a função desse equipamento, da sonda Nova C ou Odisseus, ela começa a ser desempenhada assim que ela se prepara para pousar, que elas vão testar aí uma série de novos instrumentos, de novas tecnologias, entre elas aí uma tecnologia de pouso assistido, que vai ser basicamente controlada pela própria nave, vai ser uma tecnologia de pouso autônomo, em que ela, ao se aproximar da superfície da Lua, ela vai mirar no ponto em que ela quer atingir e ela vai direcionando os seus jatos, os seus thrusters, para poder chegar exatamente, acertar exatamente no alvo que foi planejado anteriormente. Então, os testes da Odisseu já começam aí. E, a partir de então, no próprio momento do pouso, vai haver um levantamento de uma pluma de material de poeira que vai ser lançado na hora que os jatos estiverem se aproximando da superfície. Ela tem uma câmera especial para filmar essa pluma e já fazer algumas análises aí científicas em cima desse material. E mais uma série de outros instrumentos que a gente vai conhecendo aí ao longo do tempo, que a gente vai acompanhando aí essa missão, que tem duração programada de 14 dias, Marisa. Certo. Agora, Marcelo Zurita, essa é uma missão, como eu disse no comecinho do boletim, estratégica para os Estados Unidos, nesse protagonismo da exploração espacial? Qual é a sua opinião? Então, é mais uma dessas missões que tem como objetivo iniciar um momento da exploração espacial que é auxiliado pelas empresas privadas. As empresas privadas, no caso, a Intuitive Matins, que construiu essa sonda e que está financiando esse voo para a Lua para realizar algumas das demandas da NASA e também pode ter outras demandas para outras instituições privadas, outras instituições de pesquisa. Então, o que está acontecendo, o que a gente está vivenciando agora é que a NASA está se afastando um pouco do operacional dessas missões espaciais para poder concentrar no que ela faz de melhor que é a pesquisa científica. Então, esse pouso vai mostrar, se tudo der certo e ao que tudo indica vai dar certo, nós teremos aí a primeira espaçonave privada a pousar na Lua e vai ser o retorno dos Estados Unidos à superfície lunar depois de mais de 50 anos, desde a década de 70 que os Estados Unidos não mandam nenhuma sonda para a Lua. E aproveitando até essa informação e relembrar por que o país demorou tanto assim para voltar à Lua, Marcelo Zurita, como você disse, 50 anos. O problema é mais tecnológico, precisa ser mais seguro, o porquê demoraram tanto, Marcelo Zurita? Houve uma perda de interesse depois que houve o primeiro pouso na Lua, depois da Apolo 11. A gente teve a Apolo 12 já com uma expectativa e com um público bem menor acompanhando o voo. A Apolo 13 teve aquele problema, mas os voos que se seguiram até a Apolo 17 eles foram tendo contínua perda de interesse do público nessas missões e como é o público que patrocina a NASA, os contribuintes americanos que patrocinam a NASA, então aconteceu que o governo americano decidiu que não iria mais investir no projeto lunar, no programa lunar e começaram a gastar os seus bilhões na construção de ônibus espaciais. Então, a gente teve essa parada no programa lunar e agora, como os objetivos são outros, o objetivo dessa missão não é a Lua, é mais um daqueles passos que nós estamos dando em direção à Marte. Então, uma das coisas que essa sonda vai pesquisar lá são a presença de água e tudo aquilo que é essencial para estabelecermos colônias na Lua. Então, tudo isso não é com o objetivo da gente ir morar na Lua, porque realmente não é um lugar muito agradável para se viver, mas como formas de criarmos um entreposto nas nossas ambições maiores, nos estabelecimentos das novas fronteiras da humanidade, que é lá para o lado de Marte. Era justamente isso que eu ia te perguntar, como que isso auxiliaria para a exploração de Marte? Então, seria mais como se fosse uma estação onde você para, reabastece, organiza tudo e vai além, é isso? Exato. Tem um grande problema que tudo que a gente vai mandar para o espaço, ele tem um custo, um custo basicamente baseado na massa do objeto que a gente está levando para o espaço. Quando a gente for para Marte, a gente vai precisar levar muita coisa. Além dos astronautas, a gente vai precisar levar uma grande carga de alimento, de mantimentos. Nós vamos precisar levar água potável para a gente beber, inclusive até para a proteção da nave, proteção contra a radiação cósmica. e a gente vai precisar levar muita coisa para lá. Então, não dá para a gente tirar tudo isso de uma vez e levar direto para Marte. Então, a ideia de se utilizar a Marte como entreposto é porque a gente pode construir bases na Lua, aliás, usar a Lua como entreposto para Marte, a gente pode construir bases na Lua para onde as pessoas vão, ficam, inclusive algum tempo lá antes de embarcar para Marte, para onde a gente pode enviar suprimentos, onde a gente pode enviar combustível, onde a gente pode enviar tudo que a gente precisa para a nossa viagem até Marte, e ainda com uma vantagem que a Lua também vai dar um pouco mais de impulso, como ela está girando em torno da Terra. Então, a gente tem aí um quilômetro por segundo a mais de impulso para iniciar a nossa viagem em direção ao planeta vermelho. Então, tem algumas vantagens da gente utilizar a Lua como entreposto para as viagens à Marte. Já tem alguma novidade aí para contar para a gente, Marcelo Zirita, você que está acompanhando a transmissão ao vivo da NASA? Olha, Marisa, a gente está aí nos momentos finais para esse pouso histórico na Lua. Eles realizaram aqui há alguns instantes a queima final ali para a redução da velocidade ele inicia o movimento descendente da sonda e agora a gente vai estar aí nós estamos há precisamente sete minutos do pouso. Então, a gente vai ter aí alguns minutinhos ainda dessa, vamos dizer assim, da queda livre da sonda em direção à Lua e daqui uns cinco minutos vai ser acionado os retrofoguetes e ele começa a fazer a pairar sobre a Lua e procurando o melhor local para pouso. Essa é aquela função do sistema chamado Plano B que vai procurar pelo local correto para ele fazer o pouso na Lua. Então, a gente está aí digamos assim, cinco minutos da glória de ver esse sistema todo funcionando. Tá certo. Olha, para quem pegou o boletim no meio ou não pegou no comecinho só relembrando, não é? Os Estados Unidos eles devem voltar à Lua depois de mais de 50 anos com a sonda Nova C que é apelidada de Odisseus ela pode pousar no nosso satélite natural em instantes. Pois é, como vocês viram estamos aqui aguardando. A previsão é de que ela toque o solo lunar daqui a pouquinho não é, Marcelo Zurita? Então, vou ver aqui a expectativa do pessoal nas redes sociais e aí a gente pode já já voltar a falar. Me dá dois minutinhos vou ver aqui o que o pessoal está falando nas redes sociais e já te chamo. Ok. Vamos lá, pessoal deixa eu ver aqui quem está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube quem está por aí a Lucy Basso Anderson Marinho também mandando boa noite o Denei Soares Galvão pessoal fiquem ligados no momento histórico vocês vão acompanhar juntinho aqui com a gente ao vivo fiquem por aí quem mais? O Edson da Silva Bezerra cadê as imagens Zurita? Pois é aliás, pode até pedir para o Zurita abrir a imagem lá que ele tem acompanhado na NASA daqui a pouquinho a gente mostra as imagens de lá tentando ver o que eles também estão vendo por enquanto enquanto a sonda não pousa na lua tá bom? vamos lá quem mais? João Vitor Soares assistindo da Malásia olha só beijo grande obrigada viu? Mauron também Edson Silva está por aqui Ederaldo Osimar Santos Carvalho boa noite dá um alô para Parauapebas Parauapebas no Pará enrolei a língua um pouquinho aqui não é? Beijo viu Osimar obrigada aqui pelo seu comentário Robinho Santos também Marisa manda um beijo para Guarulhos vários beijos para Guarulhos obrigada viu Robinho beijo para Lucie também e para o Lucas um pulinho no Facebook rapidinho estou consumindo os meus minutinhos antes da gente ver esse pose espero que dê tudo certo Reinaldo Machado está por aqui boa explicação do Leandro Alvarenga obrigada viu Reinaldo Johan e Joaquim Balmeister filho também aqui conosco usar a lua como um estilingue pois é uma intenção é ter como uma base como vocês viram aí Marcelo Zurito explicando para a gente Valmir da Silva Feitosa também estou assistindo de Urará deixa eu voltar ali deixa eu ver onde que é o Urará no Pará obrigada Valmir beijo grande para você viu boa noite Marisa Linda nossa musa do Olhar Digital esse é o comentário do José Soares e o Rogério de Andrade Andrade também falando sobre a Arca de Noé que não será tarefa tão fácil encontrar a Arca de Noé depois de milhares de anos de pó e lama após um dilúvio ele é de Patrocínio Paulista São Paulo beijão para você viu Rogério bom vamos voltar lá obrigada pelas flores Joranes também vamos voltar lá com Marcelo Zurita deve estar faltando mais alguns minutinhos para ver se ele abre lá também o sinal de que ele está acompanhando da NASA podemos Marcelo Zurita está posto alguém verifica para mim está tudo bem podemos voltar lá então vamos lá pessoal continue aqui nas redes sociais aliás antes de eu voltar para o Marcelo Zurita quem esqueceu de deixar o like aproveita agora deixa o like na nossa transmissão a gente conta com vocês para aumentar a nossa comunidade Marcelo Zurita vamos lá vou deixar contigo aqui Marcelo Zurita para ver se a gente acompanha mostra o que você está acompanhando aí ao vivo direto da NASA para o nosso público e vamos ver o que acontece vai é com você olha aí na verdade essas imagens são da Intuitive Machine do centro de controle lá da Intuitive Machines é interessante isso porque quem está controlando tudo isso não é a NASA é uma empresa privada então a gente já vê essa mudança e aí a gente está aí no centro de controle da Intuitive Machines a gente vê que é um ambiente bem mais reduzido do que aquele centro de controle da NASA lá em Houston mas aí eles conseguem fazer tudo eles estão com uma série de instrumentos fazendo a medição da telemetria enviada pela sonda eu devo adiantar que a gente não viu e provavelmente não vai ver hoje nenhuma imagem ao vivo da Lua se aparecer realmente vai ser uma surpresa para a gente porque nesses momentos decisivos o principal para eles é ter a telemetria então eles não gastam nenhum cabite de banda com imagens porque de repente se eles perdem alguma informação importante da telemetria pode significar uma falha no pouso algum problema que pode realmente atrapalhar essa missão então eles se concentram realmente na parte importante que é trazer as informações que estão vindo em tempo real da nave para que eles possam acompanhar se está dando tudo certo nesse momento certamente a nova cela já está ali pairando com os retrofoguetes ligados pairando e fazendo a procura para o local de pouso para evitar pedregulhos para evitar buracos qualquer coisa que quando ela pousar possa acabar deixando ela desnivelada ou até mesmo tombando como aconteceu com a Peregrine parece com com a sonda japonesa há algumas semanas então a gente está vendo aí animações pessoal não são imagens ao vivo do que deve estar se passando agora lá na superfície da lua a gente está no momento final o movimento de descida mesmo onde ela vai descendo baixando a sua altitude até o momento que ela está bem próximo da lua onde ela vai fazer a descida a apenas um metro por segundo então é um movimento bem lento mesmo para esse toque na superfície da lua eles tiraram o tempo por isador mas eu creio que deve estar nos últimos segundos realmente antes do pouso vamos esperar aí a comemoração 30 metros de altitude para o pouso então são nessa velocidade de um metro por segundo a gente vai ter 30 segundos até o pouso na lua momentos finais agora hein Marisa vamos acompanhando estamos acompanhando aqui Marcelo Zureta eu estou um pouquinho tenso aqui eu imaginei esse pessoal nessa sala imagina imagina não tem um pequeno delay no sinal transmitido da lua sim para a terra de dois segundos é o tempo que a luz leva para viajar da lua até aqui a nova cê levou sete dias a lua leva dois segundos dois segundos pois é não dá nem para chamar de delay não é Marcelo Zureta a gente já viu tantas transmissões que tem um delay muito maior do que isso não dá nem para chamar de delay especialmente se estamos falando da lua pois é muita expectativa lá pessoal pois é essa sonda nova c a odisseus vamos ver se ela consegue fazer o pouso com sucesso na lua lembrando é o primeiro pouso particular privado na lua vamos acompanhando aí vocês estão acompanhando juntinho aqui com a gente estão fazendo as conferências ali nas informações recebidas eu confesso que eu estou um pouco tenso Marisa eu achava que ele já tinha que estar comemorando pois é porque estava 30 segundos ali pelo que você disse do pouso efetivamente ter acontecer pois é vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente tem alguma informação eu também estou acompanhando por aqui para ver se chega alguma informação para nós aqui ao vivo da Intuitive Machines uma coisa interessante é que eles só acompanham que nem a gente aqui então esses engenheiros todos aí estão só acompanhando eles não não têm como alterar como ajustar nada é a nave que faz tudo de forma automática de forma autônoma e aí eles estão esperando ela dar o sinalzinho aí de a águia pousou né pois é enquanto isso deixa eu olhar aqui os comentários do pessoal do nosso youtube vejo que vocês que vocês estão comentando nessa nossa transmissão eu vou deixar aí na tela enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui no olhar digital aqui na minha outra tela para ver o que acontece vamos lá pois é pessoal essa expectativa aí é tensa hein muito tensa porque a gente não está tendo sinal de nada nenhum levantarzinho de sobrancelha nada é três minutos já do horário programado para o pouso né então a gente já está aí três minutos de espera pois é será que acontece alguma coisa ainda mas vamos aguardando vamos olhar assistir é um momento histórico pessoal não poderíamos perder de forma alguma eu estou tentando aqui conectar no youtube para ver o que vocês estão dizendo também espera um pouquinho só vamos continuar acompanhando ainda esperando todos estamos inclusive exato inclusive os engenheiros que também não devem ter recebido ou se receberam também não estão manifestando informação alguma para nós que estamos do lado de cá lembrando que algumas semanas atrás a gente teve algo bastante semelhante a isso que foi o o pouso da sonda slim na lua a sonda japonesa da agência espacial japonesa e quando ela estava pousando provavelmente houve uma uma ela acabou tombando houve algum probleminha lá na parte final do pouso ela acabou tombando e com isso perdeu comunicação com a jaxa e a gente ficou assistindo por mais de uma hora o pessoal esperando o retorno da espaçonave e acabou que a espaçonave não conseguiram restabelecer comunicação com a espaçonave a gente espera que isso não aconteça aqui mas é normal a gente ter uma perda de comunicação nesse processo de pouso porque há uns movimentos bruscos e que acaba desalinhando as antenas então eles tem que reencontrar o sinal vamos ver eu estou vendo aqui os comentários no youtube o pessoal também está participando aqui da tensão o pouso tenso demais é o comentário aqui da Lucy a Joana Silva também está falando Jesus que tenso a gente fica ali olhando os engenheiros todos quem mais aqui conosco o Lion também está falando deixa o like é isso aí pessoal aproveite deixa o like na nossa transmissão o Laércio Freitas já está dizendo já era explodiu não Laércio ainda não vamos torcer para que dê certo é um passo importante esse né Nixon dos Santos Correia também por aqui Ronaldo Meyer próxima parada Marte com Elon Musk passagem comprada com criptomoeda olha só Amanda Assis também por aqui Rafael Oliveira está falando que colocar palha de aço nessa transmissão estamos todos aqui tensos assistindo tudo ao vivo vamos ver o que que dá Fernando Lopes também aqui conosco quem mais o Marcos Lira o Denei Soares Galvão também acabei com as unhas o Denei o Denei também está tenso aqui tivemos ali alguns engenheiros levantando olhando a tela se alongando mas até agora nada né Marcelo Zureta me parece aqui teve alguma 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 confirmação do pouso mas no sinal acho que ainda não está estabelecido eles estão com problema de comunicação assim como foi com a Slim né então vamos esperar aqui o o o o que deu a pescar aqui na na transmissão da 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 Intuitive Martins foi isso né que eles eles tiveram aí a confirmação do pouso mas não não estão conseguindo comunicação com a nave é o pessoal ali parece que está bem tenso também pois é estão me passando aqui a informação de que eles disseram aí na transmissão que eles estão fazendo uma última conferência de dados que é uma última etapa não é e que existe aliás esse desafio da comunicação nesse momento então é vamos continuar aguardando aqui mais um pouco a Lucia aproveitando o Lucia lembrando like 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 é isso aí pessoal deixa o like na nossa transmissão enquanto ficamos aqui acompanhando essa transmissão ao vivo deixa eu ler mais alguns comentários aqui com vocês enquanto a gente assiste ali os engenheiros aguardando do sinal sinal Nilson Oliveira dos Santos também Marciano Goulart o Lion Joana Silva já estão falando bora deixar o like meu povo é isso aí Lucas Simões também Luciovânio Mancha Verde que loucura parece que vou ser pai olha só um comeu as unhas o outro parece estar tendo a mesma sensação de ser pai pois é não é fácil essa espera imagina para esses engenheiros que prepararam por tanto tempo essa missão bom vamos continuar aguardando deixa eu ver quem mais Lucas B também Paulo Sinos e o Laércio Freitas Rafael Oliveira Marisa novo marco para história beijos beijos para você também viu Rafael obrigada vamos ver se conseguimos acompanhar aqui ao vivo na nossa edição né seria bem bacana vamos torcer que tudo esteja bem com a nova C Odisseus ó o rapaz já está rindo ali um pouquinho engenheiro hein Marcelo Zireta pois é pelo que eu entendi aí eles estão revendo os dados recebidos antes dessa perda de comunicação e pela altimetria que eles observaram lá tudo indica que o pouso foi bem sucedido mas eles estão realmente sem comunicação com a nave a própria nave tem um processo a própria sonda tem um processo de ao tocar no solo ela buscasse a comunicação com a terra né pra 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 informar o status né da missão e até então eles não receberam esse sinal da nave né então é esse aí o motivo dessa tensão visível aí no rosto dos engenheiros da Intuitive Machines né olha olha tem um comentário engraçado aqui do Laércio Freitas ele diz estou olhando pra lua aqui não tem nada lá Marcelo Zirita tenta com o telescópio aí Marcelo Zirita vê se você consegue ver alguma coisa por lá também é eu devo botar o telescópio na rua esse final de semana o pessoal aí de João Pessoa a gente vai se encontrar lá na praia pra poder observar ver se dá pra ver alguma coisa na lua ah então conta pra gente aproveita que nós estamos aqui na expectativa conta pra gente o que vai acontecer pois é a gente vai ser uma observação pública né que a gente costuma fazer adoro fazer esse tipo de coisa levar o telescópio pra rua pras pessoas que estiverem passando por lá darem uma olhadinha né e a gente vai levar na praia aqui no ponto turístico da cidade né a praia de Tambaú né onde a gente vai justamente apontar pra lua pra gente dar uma olhada aí na lua cheia neste sábado aí a partir das 19 horas né aqui em João Pessoa então é uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é justamente ter esse contato com o público né e mostrar um pouquinho né do que nos torna apaixonados por essa ciência tão bacana que é a astronomia né nossa que iniciativa bacana Marcelo Azurita deve ser muito legal ver as pessoas ali se interessarem e participarem né de um assunto tão curioso tão charmoso digamos assim e você proporciona essa experiência pena que eu não tô aí viu em João Pessoa senão eu ia também ah sim mas São Paulo também tem bastante dessas iniciativas viu Marisa depois dá uma procurada aí no Clube de Astronomia de São Paulo eles fazem bastante disso também mas Marcelo Azurita acho que a gente não tem o céu que você tem por aí né isso é verdade isso é verdade deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando olha todo mundo acompanhando a nossa transmissão muitíssimo obrigada viu pessoal continue conosco tô aqui olhando todos os comentários de vocês enquanto a gente aguarda aqui alguma novidade da transmissão é o pessoal lá na transmissão da Intuitive Machines tem muita gente culpando aí as operadoras de telefonia pelo problema da comunicação mas a a a a verdade é que o o pessoal tá meio pessimista aí nos comentários da 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 Intuitive Machines né na verdade no na transmissão da NASA né é eu tô sem o áudio muita gente achando aí muita gente achando que houve que houve que houve problema e bom pelo menos um problema de comunicação houve né sim com certeza o problema de comunicação houve por causa do tempo que a gente tava prevendo ali do pouso já é um longo tempo que se passou né então com certeza a comunicação ter cortado não significa necessariamente que algo aconteceu fisicamente mas enquanto a gente não tem essa informação fica difícil saber né nós estamos chegando agora em 15 minutos né quase 15 minutos depois né do horário programado pro pouso e e assim a expectativa da gente é grande mas o pessoal lá no centro de comando meio que já tá tem algumas pessoas opa novidade olá opa conseguiram aí uma uma olá comemoração bom eles sabem que estão com um problema de comunicação tá muito ruim né a comunicação mas eles estão na lua conseguiram então receber qual como os seus demônios odisseus temos o áudio dessa live não temos né pronto aí obrigado Marcelo o agradecimento na verdade pro Leandro né tá aí no backstage enfim o que o pessoal vamos lá vamos ver o que o pessoal That call, Gary, that was something else, a faint signal. Now it's time to work on refining that signal. But Dr. Tim Crane, our mission director today, making the call. Odysseus has a new home. It shows the disciplines of the flight controllers in Nova Control. They waited until there was absolute confirmation that there was a signal. And then that was when they took the moment to celebrate. We saw that it wasn't just the individuals in Nova Control that contributed to the mission. The contributions to enable the success of NovaCe's landing on the moon stretches far and wide. We showed, of course, some of the folks watching there, but really it extends even farther than this. A wonderful and truly amazing moment to celebrate. The U.S. has landed on the moon once again. Ou seja, pelo que... E estamos na Lua. Exatamente. Eles estão aí confirmando que sim, que receberam o sinal positivo e que sim, que os Estados Unidos pousou na Lua. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui para mim. Olha, eles estão dizendo que o Tim Crane, que é o chefe de tecnologia, ele disse que teve um sinal fraco da nave, mas que sim, que receberam o sinal da nave. Ou seja, ela está lá na Lua. Ele diz assim que... Ele fez uma referência até ao filme de Monty Python, né? Ele disse que nós não estamos mortos ainda e disse também que eles receberam um sinal fraco da spacecraft, mas da antena, é isso? Com um ganho de antena, é isso que está escrito ali? Isso. Acredito que sim. Com alto ganho. Com alto ganho de antena. E que sim, receberam o sinal da... Da Odysseus. Aí, o diretor da NASA... O nome, é o seguinte... Onde, oito is, que... Lo atreveu. Conhecido lá no rato de aerobus. Ouro de aerobus de aerobus. Carrying uma bruta de energias científicas do nosso planeta. E prendo o sonho de novo aventura. Um novo aventura em ciência. Inovação. E a liderança do US. Está aí dizendo que os Estados Unidos retornou à Lua, pois é, comemoração. Então, acompanhamos aqui, pessoal. Pena que não tem imagens ao vivo, não é, da poeirinha ali, né, Marcelo Zurita, que poderia ter tido, não é? A gente vai ter imagens aí nos próximos dias, né, essa poeira foi captada com câmera estéreo, então a gente vai conseguir ver essa poeira sendo levantada e, a partir dessa câmera estéreo, eles vão poder determinar até que distância que ela foi lançada ali em solo lunar, né. É um dos experimentos que vão ser feitos. Agora, o Bill aí nessa fala dele aí, né, que ainda está ali falando alguma coisa, acho que é muito mais voltada para o povo americano, né, eles estão comemorando aí o seu retorno à Lua, estão comemorando aí o início de uma nova era na exploração espacial, com a participação de empresas privadas, né, e, segundo palavras dele mesmo, né, eles estão retornando à liderança, né, espacial, né, mantendo aí os Estados Unidos na liderança aí da exploração espacial no mundo, né. Então foi uma mensagem aí bem para os americanos mesmo, mas que a gente aproveita, né, para tirar o que é de importante para o resto do mundo também, né. Ah, com certeza não poderia ser diferente, não é, para os Estados Unidos querer reafirmar aí essa posição de liderança, não é, nesse movimento de conquista do espaço, obviamente. Mas olha, Marcelo Zurita, então vamos acompanhar, esperar, não é, essas novas imagens, assim. Amanhã, possivelmente, a gente terá mais informações para mostrar aqui para o pessoal do Olhar Digital News, não é isso? Isso mesmo. Eu espero que eles consigam aí ajustar os transmissores para conseguir melhorar esse sinal, porque com sinal fraco, para transmitir imagens, vai demorar bastante, né, mas tudo deu certo, pessoal. Então nós estamos de volta à Lua, né, nós também, né, com uma nova sonda, né, nova C, Odisseus, e que nós esperamos que ela traga aí bons frutos e vai ficar, né, com certeza aí como marco aí da exploração espacial, a primeira sonda privada a pousar na Lua. Apesar dessa tensão que a gente passou aqui nos últimos 15 minutos, mas deu tudo certo, né, como a gente já vinha na expectativa que desse, realmente se confirmou aí com essa declaração da Intuitive Machines. É isso aí, Marcelo Zurita, estou aqui vendo os comentários do pessoal, vou puxar aqui já na tela. Muitíssimo obrigada pela participação, por ficar junto aqui de mão dada, esperando aí esse momento tão tenso. Obrigada e nos encontramos amanhã. Boa noite. Boa noite, Marisa, boa noite, pessoal, e até amanhã.